Música Beleza galera, agora a gente vai tratar aqui nessa aula independência de eventos Independência de eventos E é uma continuidade aí do teorema da multiplicação, da parte de probabilidade condicional Só que quando os eventos forem independentes, já falei para vocês isso na aula anterior A nossa vida vai ficar bem mais tranquila Olha aí a definição E o que são dois eventos independentes? Está aqui, meu amigo Ou seja, a probabilidade de A, dado que B ocorreu, é a própria probabilidade de A Ou seja, o fato de B ter ocorrido não influencia em nada a probabilidade de A O fato de B ter ocorrido não influencia em nada a probabilidade de A Nesse caso eu digo que A é independente de B Ou seja, a ocorrência de B não terá a probabilidade de A Quando isso ocorre, eu digo que os eventos são independentes Então guarda essa definição aqui, probabilidade de A Dado que B ocorreu, é a própria probabilidade de A Quando isso acontece, eu tenho eventos independentes Outra consequência, meu amigo, imediata disso é o seguinte Se um evento é independente do outro, o contrário também vale, é vice-versa Então se A é independente de B, então B é independente de A Se A é independente de B, então B é independente de A Beleza? Agora, vamos lembrar aqui da nossa última aula, o teorema da multiplicação Está aqui a canetinha Opa, vamos lá, aqui, preste atenção O que a gente viu no teorema da multiplicação? Ora, meu amigo, se eu quero saber, por exemplo, a probabilidade de A e B Ou seja, qual a probabilidade de ocorrer simultaneamente o evento A e o evento B No teorema da multiplicação, eu faria o seguinte Probabilidade de A vezes a probabilidade de B Dado que A ocorreu Foi isso que a gente viu Só que, meu amigo, a gente acabou de ver aquilo seguinte Se os eventos forem independentes Então a probabilidade de B não depende da probabilidade de A Ou seja, é o próprio P de B A probabilidade de B, dado que ocorreu, é o próprio P de B Isso acontece quando? Ao tempo todo? Não! Isso aqui é se, somente se o quê? Os eventos forem independentes Eu posso utilizar isso aqui Então eu vou substituir essa relação No meu teorema da multiplicação Então a probabilidade de A inter B É igual a probabilidade de A Vezes quem? Quem é a probabilidade de B, dado que ocorreu? A própria probabilidade de B Pronto! Então agora eu não preciso mais calcular a probabilidade condicional Então se os eventos são independentes Resumo da ópera Se os eventos são independentes Basta eu multiplicar Basta eu multiplicar para saber Que a probabilidade quando acontece Ambos os eventos Qual a probabilidade de ocorrer o evento A e B Se eles são independentes? Ora, é o produto da probabilidade A Vezes a probabilidade B É o produto da probabilidade A Vezes a probabilidade B Beleza! E ao mesmo tempo Se fossem três eventos Por exemplo Qual a probabilidade Se os três eventos independentes A probabilidade de acontecer A e B E C ao mesmo tempo E esses eventos são independentes Ora, meu amigo Basta multiplicar eles três A probabilidade A Vezes a probabilidade B Vezes a probabilidade C Se fosse 4, multiplicava os 4 Se fosse 5, multiplicava os 5 Então, para um ou mais eventos Basta fazer o produto das probabilidades Desde que os eventos sejam independentes Os eventos sejam independentes Então, tem que ter esse detalhe lá Na sua questão Beleza! Vamos lá! Bora! Trilá! Veja aí! Olha essa questão O que ele diz aí Duas pessoas praticam o tiro ao alvo Duas pessoas praticam o tiro ao alvo A probabilidade da primeira A atingir o alvo é um terço E da segunda é dois terços Se os eventos são independentes Se os eventos são independentes Os eventos são independentes Aqui, meu amigo Independentes Qual a probabilidade de ambos Ambos atingirem o alvo? Ora, quando eu penso em ambos Vou pegar aqui a canetinha azul Isso Quando eu penso em ambos É para ocorrer as duas coisas ao mesmo tempo Então, eu vou chamar aqui A primeira pessoa a atingir Vou chamar isso aqui de evento A O evento A O evento A A probabilidade do evento A Ele deu aqui que é um terço Ele também me deu a probabilidade do evento B A outra pessoa atingir lá Dois terços Ele quer saber o quê? A probabilidade de ambos atingirem o alvo As duas pessoas atiraram A probabilidade de ambos atingirem o alvo Então, a probabilidade A E B atingirem o alvo Lembra Se ele não dissesse que eram independentes Se eu fosse usar o teorelo da multiplicação Como é que eu tinha que fazer? Eu ia fazer, por exemplo Probabilidade A Vezes a probabilidade A Dado que B ocorreu Dado que B ocorreu Mas aqui os eventos são independentes Independentes Então, basta o quê? Eu fazer o produto Fazer o produto das probabilidades Eu vou fazer aqui Probabilidade A Oh, perdão Aqui seria a probabilidade B Dado que A ocorreu Isso é a probabilidade A Vezes a probabilidade B Por que eu posso fazer isso, Almeida? Porque os eventos são independentes Porque os eventos são independentes Então, a resposta dessa questão aqui Basta multiplicar Vai ser um terço Um terço Que é a probabilidade A Vezes a probabilidade B Que é dois terços Basta multiplicar Isso aqui dá dois nonos Dois nonos Tranquilo, tranquilo Então, se o examinador botar lá Eventos independentes Lembre É o produto das probabilidades Eventos independentes Você vai lembrar lá Imediatamente do produto das probabilidades Beleza? Vamos ver o outro aqui Diz o seguinte Duas pessoas praticam tiro ou alvo A probabilidade da primeira atingir o alvo É um terço É a segunda, dois terços Mesma questão Vamos dar a pergunta no final Qual a probabilidade de Pelo menos um Pelo menos um atingir o alvo Pelo menos um atingir o alvo Então mudou um pouquinho, pessoal Pelo menos um Ou seja Ou A atinge o alvo Ou B atinge o alvo Pelo menos um deles tem que atingir o alvo Então isso vai ser o que Que ele está procurando? É a probabilidade A Ou P, né? Unida a B É a probabilidade A unida a B E a gente já viu isso aqui Em aulas anteriores Que isso aqui é a probabilidade A Mais a probabilidade B Menos a probabilidade de A inter B Então eu preciso calcular aqui A probabilidade A inter B Meu amigo, isso aqui vai ser o que? Os eventos são independentes Como os eventos são independentes Essa fórmula vai mudar um pouquinho Isso aqui é a probabilidade A Mais a probabilidade B Menos o que? Que a probabilidade A inter B É a probabilidade A Vezes a probabilidade B Vezes a probabilidade B Por quê? Porque os eventos são independentes Então preste atenção Tem que aparecer e sei lá a sua prova É eventos independentes Beleza, agora é só a gente Substituir pelos valores Quem é a probabilidade A? Um terço Um terço Mais Quem é a probabilidade B? Dois terços Beleza Menos Quem é a probabilidade A? Um terço Vezes a probabilidade B Dois terços Então a gente vai chegar ao que aqui? Um terço com um terço Dá três terços Que dá um Menos dois nonos Menos dois nonos Beleza Isso aqui vai dar o que? Nove Três 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 Nove Nove menos dois Sete Sete nonos Então a probabilidade De ao menos um Atingir o alvo É de sete nonos Beleza Esse assunto é bem tranquilo Uma simplificação do que a gente viu No teorema da multiplicação Então se o examinador botar lá Eventos independentes Você já fica feliz Opa! Basta aqui eu multiplicar As duas probabilidades Vamos ver aqui A outra questão diz o seguinte A probabilidade que um aluno Resolva um certo problema É de cinquenta por cento de chance O aluno A Se ele for fazer o problema Ele tem cinquenta por cento de chance de resolver Já o aluno B Ele tem um terço Trinta e três por cento de chance de resolver E o aluno C Vinte e cinco por cento Ou seja Um quarto de chance de resolver Aí ele pergunta aqui Qual a probabilidade Que os três resolvam o problema Ou seja Que A resolva E B e C Resolvam o problema Então meu amigo O que ele quer aqui Nada mais é Do que a probabilidade A probabilidade de A E B E C Resolverem o problema Beleza Eu disse pra você o que Se os eventos são independentes A gente vai considerar nessa questão Que os eventos são independentes Se os eventos são independentes Basta o que? Multiplicar Vou fazer o produto E não importa Quantos eventos estão aí Vai ser o produto de todo mundo Então pra resolver essa questão Eu vou fazer o que? É a probabilidade A Vezes a probabilidade B Vezes a probabilidade C Beleza Quem é a probabilidade A? Um meio Um meio Vezes a probabilidade B Um terço Vezes a probabilidade C Um quarto Fazendo essas contas aqui Doze, dois, vinte e quatro Um sobre vinte e quatro É a probabilidade Que os três Resolvam o problema Mais uma aplicação aí Que a gente viu nessa aula Beleza Mais um exemplo aí Qual a probabilidade Que ao menos um Resolva o problema? Meu amigo Mesma coisa A mesma coisa Então você vai chegar aqui O que é que ele vai fazer? Ele quer encontrar o que? A probabilidade Ou que A resolva Ou que B resolva Ou que C resolva Beleza Como é que vai ser isso aqui? Vai ser a probabilidade A Mais A probabilidade B Mais A probabilidade C Agora Eu vou fazer as interseções Então vai ser o que? Vai ser menos A probabilidade A Inter B Menos A probabilidade De A Inter C Menos A probabilidade De B Inter C Menos A probabilidade De A Inter B Inter C Beleza E agora Como os eventos A gente vai considerar Esse problema Que os eventos São independentes Onde tem interseção Eu posso trocar pelo produto Então vai ser a probabilidade A Mais A probabilidade B Mais A probabilidade C Menos Que é a probabilidade A Inter B A inter B Se os eventos São independentes Eu vou transformar isso aqui Em que? Em um produto Vai ser menos A probabilidade A Menos A probabilidade A Vezes A A probabilidade B Beleza Mesma coisa Para que A inter C Os eventos São independentes Vai ser a probabilidade A Vezes A probabilidade C Beleza Menos O que? Menos A probabilidade B Vezes A probabilidade C Menos Que mais Agora O perdão Que é mais Pessoa Que é mais Na equação Que vai ser o que? Mais Agora O produto dos três Probabilidade A Vezes A probabilidade B Vezes A probabilidade C Agora Vamos fazer as contas Agora Quem é a probabilidade A? Probabilidade A 1 meio 1 meio Mais A probabilidade B 1 terço 1 terço Mais a probabilidade C 1 quarto 1 quarto Beleza Menos quem? Agora a gente vai fazer Os cálculos aqui Vai ser Probabilidade De A Vezes A probabilidade B A Vezes B 3 vezes 2 6 Menos 1 sexto Beleza Menos Probabilidade A Vezes a probabilidade C Probabilidade A Vezes a probabilidade C 4 vezes 2 8 Menos 1 oitavo Beleza Agora Probabilidade B e C Probabilidade B e C 4 vezes 3 12 Menos 1 sobre 12 avos Beleza Mais Mais Tinha colocado errado Da fórmula última É mais Você troca o sinal Probabilidade A Vezes a probabilidade B Vezes a probabilidade C Ou seja 3 vezes 4 12 vezes 2 24 1 sobre 24 Bem Fazendo essas contas A gente chega aqui Em 18 18 sobre 24 Que é igual A 3 Quartos Então essa aí É a probabilidade De que Pelo menos Uma das pessoas Resolva O problema Beleza Bora Agora pessoal A gente vai falar Agora aqui Sobre a lei Binomial Da probabilidade O que é Isso aí Isso aí é um caso Especial É um caso especial Você poderia resolver Normalmente Pelo que a gente Viu em probabilidade Mas isso é Alguns problemas Se você identificar Que ele cai Nessa lei Binomial Você já vai aplicar Uma formulazinha direta E matar a questão Vai aplicar uma fórmula direta E matar a questão Esse é o bizu Então o que é a lei Binomial de probabilidade Quais são os critérios Para você identificar O problema desse tipo Primeira coisa É o seguinte Você tem um conjunto De ensaios Conjunto de ensaios Até por isso Esse experimento Vai chamar de Ensaio de Bernoulli Foi um dos matemáticos Primeiro a estudar isso aí Então eu vou ter um ensaio Do tipo Ensaio de Bernoulli E o que é isso Nesse ensaio Você só tem dois tipos De resultado Sucesso Ou fracasso Sucesso Ou fracasso Beleza E quais são as probabilidades Que eu vou atribuir A sucesso e fracasso Elas são complementares Elas são complementares Então se uma vez Eu digo que P É a probabilidade De sucesso A probabilidade De fracasso Vai ser 1 menos P Eu chamei aqui de que? 1 menos P Então é um experimento Com vários ensaios Que eu atribuo Apenas dois resultados Sucesso Ou fracasso E a probabilidade Desses resultados São complementares Beleza Esse tipo de ensaio É chamado de Ensaio de Bernoulli Não aumenta de zorra nenhuma Então vamos ver aqui um exemplo Que você vai ver Os casos desses ensaios Vamos ver aqui Três exemplos Dois exemplos Tá bom? Pra gente ver E resolver um com a fórmula Vamos lá Então presta atenção Uma moeda É lançada aí Cinco vezes Uma moeda É lançada cinco vezes Ora Cada lançamento É um ensaio Cada lançamento É um ensaio O resultado Pode ser caro ou coroa Não é isso? Onde lança a moeda Pode ser caro ou coroa Se eu atribuir A um desses resultados Chamar ele de sucesso E outro de fracasso Beleza Eu tenho o meu ensaio De Bernoulli Se chamar por exemplo Sucesso Sucesso Quando eu tirar Cara E fracasso Obviamente Quando eu tirar a coroa Eu tenho Um ensaio De Bernoulli Agora Quais seriam as probabilidades Porque a gente vai precisar Calcular essas probabilidades Pra jogar Na fórmula Jogar direto na fórmula Meu amigo Qual a probabilidade De sair cara Qual a probabilidade De sair cara Quando eu lanço a moeda A probabilidade De sair cara Cara é o que? Um meio Ou sai cara O coroa Ou seja Os resultados possíveis É o meu espaço Mostrar todos os resultados possíveis E daquele evento Vai sair o que? Cara Então um meio Tem 50% de chance de sair A cara E coroa Você também poderia pensar direto Ou é um meio Ou poderia aplicar a fórmula Ou seja Q é igual a 1 menos P Como você já calculou A probabilidade de P É 1 menos um meio Isso aqui dá um meio Então aqui eu tenho Um exemplo clássico De um experimento De Bernoulli Estão aí As duas probabilidades Que a gente vai utilizar Na fórmula Que eu já vou apresentar Pra você Já já A gente já vai ver Essa fórmula aí Beleza Mais um exemplo Pra fixar Presta atenção Ele diz o seguinte Uma urna De 4 bolas vermelhas E 6 bolas brancas Uma bola extraída Observada a cor E reposta na urna E reposta na urna Isso é feito 5 vezes Cada extração É um ensaio Cada extração É um ensaio Aí o que ele vai atribuir Agora o bisu O pulo do gato É quando você atribui O resultado Daquele experimento A somente dois estados Sucesso E fracasso Então se a bola For vermelha O que ele diz aqui Se a bola for vermelha Eu tenho sucesso Se a bola for vermelha Eu tenho sucesso Se a bola for branca Eu tenho fracasso Beleza Então aí cumpriu Todas as características E o ensaio Bernoulli E o que eu vou precisar Pra matar minha questão Eu tenho que saber Calcular a probabilidade Quando é sucesso Um caso de sucesso E a probabilidade Quando é Um caso de fracasso Beleza Se a bola vermelha Ele está dizendo aqui Que nós temos um sucesso Vamos ver aqui A nossa urna A nossa urna Tem 4 bolas vermelhas 4 bolas vermelhas E 6 brancas E 6 brancas Beleza Eu vou tirar Uma vermelha Uma vermelha Ou seja Vai ser o que meu amigo Vai ser 4 4 vermelhas Sobre o total de bolas Quantas bolas eu tenho aqui Tenho 10 4 décimos Beleza E o fracasso vai ser como Você pode fazer direto Olhando aqui Pra urna Contando Ou utilizar a fórmula Meu amigo O fracasso vai ser Quando eu tiver branca Quando eu tiver branca Então eu tenho quantas brancas Eu tenho 6 brancas Então vai ser 6 sobre 10 A outra fórmula De você chegar ali Na probabilidade Q Seria como Vou dizer que Q é igual a 1 menos P Q é igual a 1 menos P Seria Perdão Aqui 1 menos 4 sobre 10 Coloca o 10 aqui Dá 10 menos 4 Dá os 6 décimos Menos 6 décimos Então eu terei aí duas formas De você chegar aí Na probabilidade Nas duas probabilidades Que a gente vai precisar Beleza Agora A gente vai aprender aqui A fórmula Quando a pergunta For o seguinte Qual a probabilidade De K sucessos Em N ensaios Do seu experimento Então naquela questão anterior Aqui ó Por exemplo Qual a probabilidade De sucesso Desde que eu faça Esse experimento 5 vezes Ou seja Depois que eu fiz isso 5 vezes Qual a probabilidade Desses 5 Eu ter tantos sucessos Ter tantas bolas vermelhas Retirar tantas bolas vermelhas Então repare Que o ensai de Bernoulli Ele generaliza Um tipo de problema De probabilidade Então se é só Aplicar a fórmula Vamos lá E que fórmula é essa Almeida me diz Pelo amor de Deus Então vamos lá A probabilidade De exatamente K sucessos Então a gente vai chamar aqui Probabilidade De K sucessos Probabilidade De K sucessos Vai ser NK NK Vezes O P Aquela probabilidade Você vai calcular Elevado a K Vezes Q Elevado a N Menos K Vezes Q Elevado a N Menos K Beleza Almeida Tem de zorra nenhuma Dessa fórmula Calma Isso aqui O que é estranho Para você Talvez é isso aqui Tem lá quem lembrar De binômio de Newton Tem essa parte Do termo binomial Como é que eu calculo Isso aqui Isso aqui é a simplificação Do seguinte Isso representa N fatorial Dividido por N fatorial Dividido por N menos K Fatorial Então essa representação Ao invés de você Decorar isso Você decora isso Então você poderia também Botar aqui N fatorial Sobre Perdão Aqui é K Sobre K Fatorial Sobre N Menos K Fatorial Vezes P Elevado a K Vezes Q Elevado a N Menos K Então essa aqui é a fórmula Onde você tiver problemas De ensaio de Bernoulli Beleza Vamos lá Vamos ver um exemplo Aqui agora De aplicação da fórmula Uma urna contém Quatro bolas vermelhas Uma urna contém Quatro bolas vermelhas E seis brancas Uma bola Extraída E observada A sua cor Uma bola Extraída E observada A sua cor Isso é feito Cinco vezes Cinco vezes Qual a probabilidade De observarmos Exatamente Três vezes A bola Três vezes A bola Então você tem que identificar Aqui os valores Que ele está dando Quantas vezes O experimento aqui É feito O experimento É feito Cinco vezes Cinco vezes Então meu N aqui Meu amigo É cinco Meu N é cinco E ele quer saber o seguinte Qual a probabilidade De observarmos Exatamente Exatamente Três vezes a bola Três vezes a bola Então o que é isso aí Esse aqui é o meu K Esse aqui é o meu K Meu K é igual a três Beleza Para eu aplicar a fórmula Eu ainda preciso encontrar quem Eu preciso encontrar Quem é P E quem é Q Beleza Então vamos lá Minha urna tem Quatro bolas vermelhas E seis brancas Eu vou dizer A probabilidade De cair vermelha Então eu tenho que dizer Quem é sucesso E quem é fracasso Quem é sucesso E quem é fracasso Eu vou assumir Como sucesso Eu tirar a bola vermelha Sucesso É tirar a bola vermelha Então P Que representa o meu sucesso É tirar a bola vermelha Quantas bolas vermelhas Eu tenho Eu tenho quatro De um total de quantas De dez Essa aqui é a minha probabilidade De sucesso E a minha probabilidade De sucesso De fracasso Vai ser o que? Eu tirar a branca Então vai ser seis Sobre dez Beleza Já tenho todos os Números aqui Que eu preciso Para calcular A minha probabilidade Então eu vou calcular o que? É Pzão de três Pzão de três De ter probabilidade De sair lá Exatamente Três vezes a bola vermelha Então quanto é que vai ser isso? Vai ser Cinco O meu N NK Cinco Três Vezes o que? Vezes P Quem é P? Quatro Décimo Quatro Sobre dez P Elevado A K Três Vezes Quem é Q? Seis Sobre Dez Beleza Elevado A N Menos P N Menos P Cinco Menos três Dois Beleza Agora o resto aqui É conta O resto é conta Então P3 É igual Aqui o que você vai fazer? Vai ser cinco Fatorial Dividido Por Três Fatorial Sobre Dois Fatorial Agora Aqui eu posso simplificar Dá dois quintos Dois quintos Elevado A terceira Vezes Também posso simplificar E por dois Dá três quintos Elevado Ao Quadrado Isso aqui vai ser igual Se você fizesse as contas A gente vai ter aqui Cinco fatorial Sobre Três fatorial Sobre dois fatorial Vezes Oito Sobre Cento e vinte e cinco Vezes Nove Sobre Vinte e cinco Cinco quadrado Vinte e cinco E isso vai dar Sete centos e vinte No numerador Sobre Três mil Cento e vinte e cinco Então essa questão A gente consegue Matar ela rápida Utilizando o que? Utilizando Essa Essa formulazinha aí Agora Se fosse fazer isso aí Direto Dá pra fazer? Dá Só que é muito mais Trabalhoso Então você tem que Identificar lá na hora da prova Quando ele falar A palavra em baixo Exatamente Exatamente Então isso vale lembrar Na hora da prova De aplicar aí A lei binomial Beleza Vamos ver aqui Mais uma questão Pra você fixar Entender essa zorra aí Entender essa zorra aí Vamos lá Qual é que você tem que lembrar aí? Tem que lembrar da fórmula, né? Tem que lembrar da fórmula Bota a fórmula aqui no canto Não se esqueceu P de K P de K É N sobre K Vezes P elevado a K Vezes Q Elevado a N menos K Então pra eu resolver Eu tenho que encontrar aqui Tem que encontrar esses valores Tem que encontrar N Número de experimentos Tem que encontrar aqui o K Tem que encontrar o P E tem que encontrar o Q Beleza Vamos lá O que ele diz aí? Numa cidade 10% das pessoas Possuem o carro A Se 30 pessoas São selecionadas ao acaso Com reposição Com reposição Qual a probabilidade De exatamente 5 pessoas Possuírem carro da marca A 5 pessoas Possuírem carro da marca A Pra eu transformar esse problema Eu tenho que dizer Em um problema de Bernoulli Eu tenho que dizer Quem é o sucesso O caso de sucesso E quem é o caso de fracasso O caso de fracasso Ora meu amigo Sucesso vai ser o que? A pessoa ter o carro da marca A Vou botar aqui Sucesso Sucesso Pessoa A pessoa ter o carro da marca A A marca A Beleza Que é o que eu estou querendo calcular Já o insucesso Ele não ter o carro da marca A Meu amigo Qual a probabilidade Da pessoa Da pessoa ter o carro Da marca A É 10% Ou seja Então a probabilidade Do P Aqui É 0,1 E a do que? Vai ser o que? A complementar Ou seja De não ter o carro Eu tenho 90% de chance De não ter esse carro Então é 1 menos 0,1 1 menos 0,1 Que é igual a 0,9 0,9 Beleza Agora O que é que eu preciso encontrar agora? Eu preciso encontrar O número de vezes Que esse experimento É repetido Ora Eu pego 30 pessoas Selecionadas ao acaso Então 30 vezes Eu faço esse Experimento 30 vezes Eu faço esse experimento Então eu transformei Esse problema Em um problema De Bernoulli Então o N aqui É 30 O N é 30 Eu faço isso aí 30 vezes E o K Eu quero que Exatamente Exatamente 5 pessoas 5 pessoas Tenham O carro da marca A Fiz isso 30 vezes E eu quero que 5 pessoas Qual a probabilidade De 5 pessoas Exatamente Exatamente 5 pessoas Tenham o carro Da marca A Beleza Então meu K Aqui Meu K É 5 Agora Agora é só aplicar a fórmula P de K Vai ser igual A N 30 Sobre K 5 Vezes P Quem é P? 0,1 0,1 Elevado a K Que é 5 Vezes Q Quem é Q? 0,9 Vezes N menos K N menos K 30 menos 5 25 Beleza Beleza Meu amigo Fazendo essas contas Aqui Isso dá Aproximadamente 0,102 0,102 A questão de prova Não vai cair Uma questão com Números tão complicados Mas é pra você Entender o conceito E ficar bem claro Essa parte De aplicação Da lei binomial Então o que você tem que se preocupar É em guardar Essa fórmula aqui De saber montar O seu problema Beleza Então a gente chegou aqui Nessa parte aí A gente viu bastante A parte teórica Já vimos tudo Você precisa saber De probabilidade Da sua prova Então na próxima aula Pra gente fechar o módulo Eu vou trazer Questões de concurso Pra gente aplicar Tudo que a gente viu aí Durante esse módulo Beleza Até Já já Um grande Abraço Abraço